Com look sensual, Lívia Andrade deixa peças íntimas à mostra. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Uma das mulheres mais lindas e desejadas do Brasil, a apresentadora Lívia Andrade esquentou o clima com uma publicação bem ousada feita em suas redes sociais. Com um look curtinho e com muita transparência, a gata atiçou a imaginação de seus fãs ao deixar à mostra sua calcinha, e também ao cobrir somente o essencial na parte superior do look. Nos comentários da publicação, seus fãs não economizaram nos elogios. Eita que assim eu me apaixono fácil fácil, disse uma seguidora. Maravilhosa, afirmou outra fã. Que delícia de mulher, diz para um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Lívia Andrade e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!